Fala aí galera, tá tudo susto? Eu tô vindo aqui com o segundo sorteio do canal e o segundo sorteio de WoW em Minecraft original Mas antes de eu continuar, deixa eu explicar o motivo desse sorteio E antes de eu explicar o motivo do sorteio, peço que você assista o vídeo todo Porque eu vou falar várias coisas, tanto de como faz pra participar, como o que ganha, o que não ganha Então presta atenção no vídeo todo Bom, o motivo do vídeo é... o motivo do sorteio desse vídeo É a minha entrada no Mastime, eu já tinha decidido que assim que eu entrasse no Mastime eu ia fazer um sorteio Eu... depois do vídeo do minha entrada no Mastime, eu tive um vídeo do Minecraft Porque eu fui chamado do Mastime no sábado, eu não esperava, eu comentei com vocês Tive que inverter a ordem dos vídeos, o vídeo do Minecraft já tava gravado Então eu lancei ele normalmente E desde então não lancei mais vídeo nenhum no canal Porque essa minha cadeira tá balançando pra lá e pra cá Outra coisa que tá quebrada aqui É... não lancei nada depois porque tava pegado aqui no trabalho Inclusive tomou um prejuízo, dava pra comprar uns 4 computadores Foi... te doer Mas voltando aqui, foco É... e também me dedicando ao... Para de balançar, Eric E me dedicando... Ao YouTube NextUp E aí, por que eu tava me dedicando ao YouTube NextUp? Por quê? Por quê? Porque beneficia todos os canais Eu poder trocar os equipamentos, né? O computador que renderiza os vídeos rápido Que pudesse fazer as coisas melhor Porque atualmente, como... demora uns 2, 3 horas Pra renderizar um vídeo de jogo de meia hora, 40 minutos Aí o que eu faço? Eu boto quando eu vou dormir Chega o dia seguinte, se não tá bom Eu espero, vou dormir e boto de novo Ah, é assim, é... é assim Raras vezes até eu coloco aqui renderizando Enquanto eu vou pro mico aqui do lado Se eu não tiver que usar programa, né? Se eu tiver que usar só web e tal Porque esse mico é bem... é mais fraco que esse Então já viu, né? E... outra coisa que ia beneficiar que é... Mais até que os outros canais É que eu ia poder jogar jogos novos Inclusive, como eu já dei o exemplo do Skyrim Que o pessoal falou Mas dá pra jogar Skyrim no mínimo Dá pra jogar Skyrim no mínimo Mas não gravando Ele começa a ficar... dá lag Então... É outro... só um exemplo, tá? Outros jogos e tal Que eu viesse a querer jogar Então, realmente... Vale a pena... Aliás, vocês já viram o vídeo? Apontei pra cá pra ganhar Então, provavelmente, vou botar uma caixinha aqui Pra fazer sentido esse meu dedo aqui E... assistam ao vídeo Comentem, votem lá Pra ajudar a divulgar, coisa e tal Porque, por enquanto, essa votação Não é uma votação oficial A votação oficial só dia 23 de janeiro Aliás, antes de falar Não, mas vídeo do fulano Esse ziclano vai ganhar a gente Ganha um 10 São 10 parceiros que ganham Então é um... né? Pode deixar Deixa um 9 ganhar Mas traz uma pra mim aí Na pura humildade Então... Que aí eu vou poder trocar Fazer mais vídeo Fazer tudo assim, sabe? Toda vez que eu prometi alguma coisa Pra cumprir dentro do TudoSul Essa câmera não me deixa mentir Já foi promessa Já foi aposta com vocês Pra variar Eu sempre perco as outras apostas Mas então Vamos agora ao foco Que é o sorteio Como vai funcionar o sorteio? Quase igual ao sorteio anterior Quer dizer Tem alguns upgrades Melhoras e tal Tem que botar positivo Adicionar aos favoritos E comentar aqui embaixo Qual jogo você quer Você pode falar Ah, gostei do vídeo Érico, você é lindo Pula uma linha e coloca Eu quero Minecraft Eu quero U Ou U É um ou outro, tá? Ah, Érico, eu já tenho U Já tenho Minecraft Como é que eu faço? Ah, pode ganhar pra um amigo Pra um vizinho Pra um papagaio Pro gato, sei lá Ou então você pode Me sugerir um outro jogo Desde que tenha Como eu comprar online Pra você E seja na mesma faixa Do mesmo Tá, no máximo Até o valor do Minecraft Combinado assim Ah, mas E se eu sugerir Trogo tal Você olha pra mim Só vale um comentário Se eu olhar lá Eu quero ganhar Skyrim Eu vou falar Aham, senta lá Né, entendeu, né? Então Não venha com essa não Só Só se você for Uma pessoa consciente Né, você faz Essa sugestão Essa troca Mas continuando Aí você comentou Qual o jogo que você queria Do Minecraft ou E aí você compartilha Em alguma rede social Facebook, Twitter Google Plus Ou Orkut Ah, não tem Ferrou Vou falar o que? Compartilha alguma Dessas redes sociais Tá No outro vídeo Eu tinha pedido Pra se inscrever No TudoSul Exatamente pra eu ver Como é que era o meu público Eu confirmei que 90% Pessoal da época Que era inscrito aqui No The One Games Errou o nome do próprio canal Só eu mesmo O The One Games É vindo do TudoSul Aliás, você pode Continuar se inscrevendo No TudoSul Mas porque você gosta E tal Dos vídeos lá Não é requisito de nada E eu requisito Nessa então São Votar positivo Adicionar os favoritos E comentar aqui embaixo Uma única vez Quer dizer Você pode fazer vários comentários Desde que o único comentário Que você tenha decidido Qual jogo Você quer seja um Pode comentar O Erico é lindo O Erico é lindo O Erico é Para por aqui Eu fico mentindo Eu gosto do canal Quero vídeo de Não sei o que lá Não sei o que lá Mas é Escolhendo a opção Só um E quando que vai ser isso Não dei dados E tal Bom O sorteio vai estar valendo Até o dia 31 de janeiro Até 23h59 Depois disso Eu bloqueio os comentários Aqui E Sorteio Eu devo sortear dia 1 Ou dia 2 Eu vou estar sorteando Vou entrar em contato Pelo YouTube Então você tem que ler Suas mensagens aqui no YouTube De preferência Perto da data Mas de preferência Continua lendo Porque caso eu não consiga Contato com alguma Eu vou fazer no sorteio Até para conseguir entregar Ah mas o que que você falou De upgrade nesse vídeo Erico Upgrade é o seguinte É Outra vez teve mil Concorrendo Dei lá Um ou Dessa vez E vou fazer o seguinte Ah Tem mais gente Se chegar a dois mil votos Dois mil concorrendo Eu vou distribuir Dois Vão ser dois sorteios Dois jogos Pode ser dois iguais Dois diferentes Jogos em cada Ah Tem três mil Vão ser três Tem quatro mil Vão ser quatro Tem cinco mil Começa a chorar Mas vão ser cinco Botar um limite Nisso aí né Senão daqui a pouco Embora eu não acho Que não vai chegar a tudo isso Mas tudo bem Dez No máximo são dez Se tiver dez mil Ou onze mil Ou vinte mil Votos Vão ser Só dez Nunca vi isso aumentando Eu já vi prevenção Aumentando tipo Mega-cina Que aumenta o prêmio total Mas aumentar a quantidade De ganhadores Nunca vi Em outro sorteio Então essa É a inovação aqui E o que mais Que falta falar Falta falar que vocês Continuem assistindo o canal Compartilhando Votando Porque quanto mais O canal crescer Mais eu vou trazer Novidades aqui pra vocês Mais eu vou Né Fazer vídeos E coisa e tal Estão confirmando com vocês Dia quinze Eu vou dar o resultado Criar catorze Quinze ou dezesseis Por aí Quatorze, quinze, dezesseis Pra não ficar com o dia certinho Que aí Por que essa data? Porque pra dar o tempo De entrega e tal Aquela coisa toda E antes do carnaval Pra quem não gosta de carnaval Poder jogar bastante No carnaval Então é isso galera Acho que eu já posso ir embora Posso botar uma lista Aqui de vídeos Do Jack Stack Do The One Games Antes de ir embora É Botar uma lista aqui antes E espero vocês Nos próximos vídeos E Compartilhem aí Até a próxima Galera Voltei aqui com essa tela azul Pra chamar bastante atenção Leia as regras do sorteio Na descrição deste vídeo Você tem que comentar No vídeo E não no canal Teve gente deixando De participar no último sorteio Porque assistiu o vídeo No canal E comentou lá Ao invés de entrar No vídeo Pra comentar Então cuidado Pra não ser desclassificado Por deixar de cumprir Alguns dos requisitos Ou fazer algo errado Boa sorte